Cheguei! Cheguei! Ai, vamos ter um papo sério aqui hoje, gente? Queria contar pra vocês hoje uma história sobre mim Uma história de fracasso, inclusive Mas que foi daí que eu tirei força pra correr atrás de uma nova vida, gente E eu fui muito mais feliz E essa é só uma história de fracasso da minha vida, tá? Tem muito mais A vida não é perfeita, gente Pois bem, eu acho até que eu já contei um pouco por alto essa história pra vocês Mas hoje eu vou assim me aprofundar um pouco mais Eu não lembro em qual vídeo eu falei pra vocês Mas quando eu era pequena, eu fingi que tinha uma câmera me filmando o tempo todo Eu queria ser atriz Um modelo ou alguma coisa desse tipo E daí eu fingi que tinha uma câmera na minha casa e eu ficava fazendo foto E foi por causa desse meu sonho que eu fui procurar uma agência de modelo Fui ofendido e vim a ter anorexia, gente Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso Daí, gente, quando eu já tava na adolescência, veio a realidade na minha vida As coisas eram muito simples Ou você trabalha pra fazer uma faculdade e ser alguém na vida Ou você continua com essa palhaçada de ser atriz ou modelo E tenta a sorte sem grana mesmo Só que ninguém sobrevive sem grana, né, gente? Então eu larguei esse negócio de ser atriz e de ser modelo bem novinha Com 17 anos eu já nem pensava mais nisso Mas é claro que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa e a gente não consegue A gente meio que fica frustrado, né? Mas eu tive que decidir Ou eu entrava numa depressão profunda, com anorexia, sem trabalhar, sem grana Ou fazer desse fracasso que foi não conseguir ser atriz ou modelo Fazer dele o empurrão que faltava pra eu fazer alguma coisa na minha vida E foi o que eu fiz Fiz a minha faculdade Abri minha empresa Com o tempo acabei me tornando programadora formada Mas eu aprendi a programar sozinha Além de designer e blogueira Ah, gente Agora, olha que maravilha Eu sou blogueira há 14 anos, gente Faz 15 esse ano Depois de 15 anos, gente Fui convidada pra fazer teatro E quem faz teatro é o quê, gente? Atriz! E não é que eu acabei me tornando atriz também? Me dediquei pacas Estudei Tirei meu DRT Aceitei esse convite pra fazer o teatro, gente Ó Me superei Nem tô acreditando, gente Que eu vou estrear minha peça em um dos melhores chatos aqui do Rio de Janeiro Que esgotou os ingressos em algumas horas Sabe, gente? A verdade é o seguinte Toda vez que a gente não consegue alguma coisa na nossa vida A gente fica triste É normal ficar triste Normal! Mas às vezes, quando a gente não consegue alguma coisa É que a gente sonha muito Ou de repente é demitido Ou não consegue uma promoção Ou não consegue viajar pra fazer o intercâmbio Que sempre foi teu sonho Ou um relacionamento que não deu certo Mil coisas, gente Às vezes não dá certo alguma coisa que a gente quer na vida E daí a gente desiste no meio do caminho E às vezes esse fracasso, gente Era o impulso que faltava pra fazer você correr atrás dos seus sonhos Eu já tomei tanta rasteira na vida, gente Eu já perdi três bebês no total Quem lê meu segundo livro vai entender essa história Eu já ouvi do meu professor da faculdade Que aquela profissão ali não era pra mim Só porque eu não consegui entender a matéria de algoritmo Desculpa aí, professor Agora eu sou programadora formada e tenho minha empresa Eu já ouvi que esse negócio de blog não ia me levar a lugar nenhum Que eu não ia ser nada na vida Que era perda de tempo E lá que levou, Jégui! Eu já fiquei desempregada bem no meu noivado Quem já viu minha história também já sabe disso Duas semanas depois que eu fiquei desempregada Eu arrumei outro emprego pra ganhar duas vezes mais Já sofri um relacionamento abusivo E hoje eu tenho um casamento feliz com o marido Que é um presente de Deus na minha vida O que eu quero falar pra vocês com esse vídeo, gente É que a vida não é perfeita E que não é pra você desistir de algo que você queira fazer Só porque você fracassou Faz parte! E não vai ser a primeira vez que tu vai fracassar Cara, eu tenho certeza que amanhã eu vou fracassar em alguma coisa também O importante é você continuar com força e com garra Pra você poder continuar Quantas vezes você precisar Lembra, gente, que eu falei pra vocês Façam as coisas tipo menina Fazer coisas tipo menina é fazer coisas grandiosas, gente Cara, mulher faz outra coisa Mulher tem filho Mulher sente dor de cólica, não reclama Mulher forte Fazer as coisas tipo menina É fazer coisas fortes Persista Errou! Tenta outra vez! Eu fui convidada por Alves pra fazer esse vídeo pra vocês E a ideia era contar uma história de fracasso pra vocês Que foi o impulso pra poder eu seguir em frente E realmente foi um fracasso Não foi o primeiro da minha vida Já tive vários Eu espero que a minha história possa inspirar vocês de alguma forma Eu vou deixar o vídeo oficial da campanha aqui embaixo Pra vocês acessarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E conta aqui embaixo pra gente Alguma história que você tenha fracassado Mas que deu certo No final foi a melhor coisa que pode ter acontecido Porque veio coisa muito melhor Mas a vida é assim, né gente? Conta aqui pra gente o que a gente quer saber, tá bom? Dá um gostei nesse vídeo Compartilha pra todo mundo ver A intenção desse vídeo aqui é só fazer o bem É só incentivar vocês, tá bom? E não esquece de me seguir lá em todas as redes sociais Tudo é velho em regue E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!